Amém, que Deus abençoe a vida de todos. Amém. 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 muito de uma parte que ele diz, ele fala sobre, no livro de João, capítulo 9, versículo 1, vamos colocar aqui por gentileza para eles, ao passar Jesus viu um cego de nascença, se colocou de que maneira? Ele sempre orava e pedia e perguntava para Deus, por que eu nasci assim? Por que eu nasci sem perna e nasci sem braço? Por que? O que eu fiz? E por muito tempo ele, nesse livro, ele fala que pediu para Deus para restaurar os braços dele, para restaurar as pernas dele, para ele poder andar ou para ele poder pegar, para ele poder ter alguma coisa, né? E um dia ele estava lendo a palavra, lendo a Bíblia e Deus levou a esse versículo. E diz ele que quando ele leu, ele começou a tremer. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Porque ele perguntou também, ele perguntava isso a Deus, será que meus pais pecaram? Será que fui eu? Será que foi minha geração passada? Por que que eu nasci assim? Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Estava falando do cego. Para que ele nascesse cego. Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Às vezes a gente fica se perguntando tanta coisa, por que que eu tô vivendo isso? Por que que eu tô sendo humilhado? Por que meus pais se separaram? Por que que eu tenho essa doença? Por que que eu não consigo entender muitas vezes a matéria? Por que que eu sou excluído? Por que eu tenho a cor tal, cabelo tal, por que eu tenho peso tal? Pergunta muita coisa e questiona a Deus por isso. E Deus responde com muita clareza, porque às vezes o seu membro, aquilo que te falta não é comunique, não é o braço, não é as pernas. Mas esse homem, esse rapaz, ele aos 16 anos, ele parou de se se vitimizar. Ele parou de colocar ele como coitadinho e começou uma escalada na vida dele. Ele é escritor de quatro livros, sem braço e sem perna. Dois livros dele é best seller já. Ele tem uma família linda, ele viaja o mundo palestrando e motivando as pessoas. Porque ele entendeu que não importa o que eu recebi, importa aquilo que eu posso fornecer. O mundo não me deve. Ele entendeu que o mundo não devia, os pais não deviam. Ele entendeu que ele não era uma pessoa coitada. E às vezes a gente fica se colocando numa posição que não é cego, eu não tenho defeito, eu não tenho problema, eu não tenho deficiências. E a gente esquece que sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das suas ideias ou vontades serão frustradas. Nenhuma das tuas ideias. Deus, ele é poderoso. E aqui, às vezes a gente fica tão preocupado e querendo saber o culpado, esquece que Deus já me entregou muita coisa. Às vezes a gente vê alguns pais culpando, os seus pais. A gente vê filhos culpando os pais porque não tiveram aquilo, não tiveram aqueles momentos de andar de skate, de jogar bola, de levar no parquinho. Não teve o momento do abraçar, do beijar. Não teve o pai presente, não teve a mãe presente, nasceu em ofranato. Mas Deus está falando. O que você tem é o que você precisa. Eu já te dei graça pra isso. Nós temos graça pra viver e pra superar isso. Quanto mais a gente fica olhando pra trás, mais a gente não dá nenhum passo pra frente. Exatamente isso. Você precisa, todos nós precisamos entender que o que precisamos, já possuímos e já temos. Que o Senhor Deus, o Senhor Jesus já nos entregou. A graça, o poder, tudo já foi entregue. E toda, não existe nenhuma situação impossível pra Deus. E exemplo do Nick, é exatamente isso, é de uma forma muito clara. Você talvez olha pra sua vida e já tá, e se questionou algumas vezes, até está se questionando, por que eu nasci nessa família? Por que eu tenho esse pai? Por que eu tenho essa mãe? Por que eu nasci com esse cabelo? Por que eu nasci com esse corpo? Por que eu nasci com esse nariz? Talvez você já se questionou em vários aspectos da sua vida. E a palavra pra você é, mas claro que isso não tem. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na sua vida. Troca ali ó, na sua vida. Então, a palavra pra você é, que o Senhor está entregando, eu te fiz perfeito. E tudo que você tem, é pra honra e a glória do meu nome. Como o Nick, ele entendeu. Eu nasci assim, tenho um propósito e vai ser pra glorificar o nome do Senhor. Ou seja, ele entendeu que ele não precisava de uma perna ou de um braço. O que ele precisava, ele já tinha, que era o poder de Deus na vida dele. Porque a perfeição é relativa, gente. Às vezes, você está pensando aí, mas bispo, eu não tenho um tal... Bispo, eu faço hemodiálise. Bispo, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho condições. Eu nasci numa família desprezada, fui abusado. Eu não tenho, emocionalmente, eu não consigo me falar com as pessoas. Ah, eu não tenho uma perna, eu sou deficiente, eu sou cego, eu sou... Não importa, gente. O que Deus está dizendo é que com ele você se torna perfeito. Não há deficiência para essa pessoa. Se você se vê deficiente, você é um deficiente. Se você se vê um coitado, você se enxerga como um coitado. Se você se vê como um cego, você é um cego. Se você se vê como... Um surdo. Você se torna um surdo. E a gente vê que Jesus ainda falou. Quem tem ouvido, ouça. Não há enfermos que ficavam perto de Jesus, mas ele estava falando da palavra de Deus. Nós nos tornamos completos quando encontramos a Deus. Deus, ele supra as nossas deficiências. Não há erros no projeto dele. Às vezes você quer encontrar algum defeito. Você, às vezes, quer culpar muitas situações que você viveu. E Deus está dizendo com muita clareza aqui, ó. Nem ele e nem seus pais pecaram. Isso aconteceu para que a obra dele se manifestasse. Não adianta. Não é o seu patrão que não te valorizou. Não é tal situação. Nós temos o que precisamos e aturamos aquilo que queremos. Se você atura um casamento que te faz infeliz, você é conivente com isso. Se você vive uma situação precária, nós estávamos agora ali na reunião e muitos ali exporam, falaram, mostraram todas as situações que viveu na escola. Desde bullying, desde ser despejado na rua. Vários jovens, várias mulheres ali que estavam também ali, né? Que já não é tão jovem, mas mostrou suas experiências. Tem gente ali que demorou uma vida para superar. Demorou uma vida para enxergar que é linda. Enxergar que é perfeita perante aos olhos de Deus. Em achar sua identidade em Deus. Parar de procurar defeito. Parar de viver uma vida sendo escrava de aprovação. Essa aprovação só faz a gente perder tempo. Quanto mais a gente fica pedindo aprovação das pessoas, mendigando, mais a gente fica ficando rodando. A gente não vive o projeto que Deus tem pra gente. A Bíblia ainda diz aqui, ó. João 6, 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Deus nos aceita com os nossos defeitos, com os nossos pecados, com as nossas ignorâncias. Deus nos aceita do jeito que somos. Exatamente. Ele aceita do jeito que você chegou, é o jeito que Ele te aceita. E a palavra, e olha que palavra maravilhosa. E quem vier a mim, jamais será rejeitado. O Senhor não nos rejeita. Ainda cheios de pecados, Ele não nos rejeita. Muito pelo contrário. A Bíblia sempre usa uma frase que é a pura verdade. Deus não desperdiça nada. Nada, nada, nada. O nosso pecado, Ele usa pra ajudar outras pessoas, os nossos erros. O nosso passado se torna como um estudo, né? Porque hoje ouvimos ali mulheres que foi... Elas se tornaram professoras hoje dos jovens. E foi muito importante o relato delas. Elas não... pode ser assim que elas não têm a noção do que elas causaram na vida desses jovens. Porque elas... Elas não tinham pra elas. Não tinham pra elas. Agora elas transbordam. Elas estão transbordando na vida desses jovens e mostrando. Olha, eu passei por esse caminho por muito tempo. Eu carreguei essa culpa, essa maldita rejeição. E tudo isso só puxou um buraco, um abismo atrás de outro. E hoje eu estou aqui pra dizer que não vale a pena você alimentar a rejeição. Não vale a pena você ficar buscando a afirmação, o respeito de alguém. Deus já te afirmou. Deus já te aceitou. Ele não te rejeita. Para de ficar pensando que o outro... Buscando a aprovação do homem. Você já foi aprovado por Deus. O que te faz ser aprovado pelo homem? E só voltando um pouco no que você disse, que eu falei... Deus te recebeu e tudo que você tem, ele usa. Eu, quando cheguei no ministério, o Fer também, várias situações já vivemos. E hoje tudo isso é para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. São cicatrizes que usamos para te ajudar. Então, quem chega a Jesus, quem se lança aos pés de Jesus, ele diz assim... Eu jamais te rejeitarei. Então, venha que eu estou de braços abertos para te receber. E aqui está muito claro. Quem vier a mim. Nós temos a posição, nós temos a direção de chegar até Deus. Se eu não chego até ele, eu ainda serei rejeitado. O mundo vai rejeitar. A Bíblia ainda diz aqui, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura. Para envergonhar os sábios, escolheu o que para o mundo é fraqueza. Para envergonhar o que é forte. O que é mais loucura? O que é mais, de uma forma que você não consegue entender, do que você pegar uma pessoa, um jovem que não tem braço, não tem perna, e depois de anos, você vê ele. Livros escritos, família abençoada, casa, alegria. E quando você lê o livro dele, você vê que a estrutura dele foi Deus. A pedra que ele se apoiou foi Cristo. Nada para ele seria possível se não fosse Deus. Porque muitos na situação dele se mataram. Muitos na situação dele buscou o que é fácil, suicídio. Eu conheci jovens que qualquer coisinha, eu digo assim, de uma pessoa passar e fazer uma brincadeira, brincadeira, ah, o seu cabelo está assim, ele ia no banheiro, a menina ia no banheiro e passava um monte de faca no braço, começava a se cortar. Não conseguia, tem nenhum tipo de ferramenta para trabalhar, mas Deus nos dá as ferramentas. Quando a gente conhece a palavra, a gente se apega nela, como se fosse uma boia em alto mar. E Deus, ele nos coloca o quê? Eu estou aqui para te salvar. É só você vier a mim e eu não vou te rejeitar. Porque para o mundo é uma loucura isso aqui. As coisas que nós vivemos... Porque assim, quando você pega a história do meu irmão, você vê que ele era para não ter uma mente rápida, precisar de ajuda, psicólogo, terapeuta, tudo, 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 tudo. E ao invés da bispa entrar no cardenal, ela entrou na fé. Ao invés de ela entrar numa prótese, ela entrou na fé. Isso gerou o quê? Uma resposta. Um braço, uma mente, um filho formado. Talvez eu não falei aqui, mas esse rapaz tem duas faculdades. Às vezes a gente não consegue ficar acordado para ler um versículo. Esse rapaz sem braço, sem perna. Sofrendo bullying, porque bullying é real. Às vezes as pessoas acham que não é real. Não, não estou diminuindo bullying. Eu sofri, eu sei o que eu estou falando. E esse rapaz sofreu mais ainda. E outros sofrem ainda. E talvez você está me ouvindo e está sofrendo. Talvez você está aí. Ele fala uma parte do livro dele, que depois que ele confrontou esse rapaz, que fazia bullying com ele, Ele falou que ele voltou a respirar. Ele parece que ele adquiriu pulmões. Porque ele chegava na escola, ele tinha medo, ele tinha pavor, ele tremia. Porque o rapaz zoava, brincava e humilhava ele. Colocava ele de uma maneira como lixo. E aquilo ele se apegou em Deus, ele entendeu que a minha parte é acreditar quem eu sou em Deus. E a parte de Deus é me afirmar e me encher de coragem. E ele disse que ele pegou a cadeirinha de roda dele e foi indo, e foi indo, e foi indo, e foi indo. Até aquela pessoa, até aquele, o abusador, essa pessoa que estava humilhando ele. E olhou no olho dele e falou, por que você faz isso comigo? Por que você está, me humilha dessa forma? Por que você está me ofendendo? E o rapaz falou, você se ofende? Eu falei, me ofendo. E no final ele falou, o rapaz ali, eu não sabia, me desculpe. E ele disse assim, que uma das frases que talvez marcou mais a vida desse abusador, foi que o Nick disse, eu te perdoo. Não adiante a gente achar que o perdão é para o outro. O perdão é para nós. Se você não perdoa, você não é liberto, você vive um escravo. Vive escravo de escravos. Tem pessoas que estão aí paradas no tempo. Agora mesmo, uma mulher ali que estava com a gente, você viu. Só depois de 33 anos, ela começou a se amar. Ela ficou parada no tempo. Desde a época que zoava o cabelo dela, zoava a cor de pele dela. A aparência. A aparência dela. Ela se achava feia, se achava pequena. E Deus é um projetista perfeito. Deus, ele mostrou para nós que ele é o maior artista. Não há uma pessoa que faz montanhas como Deus. Não há ninguém que consegue fazer animais tão perfeitos. O mundo tão real, não há. O bispo ainda falou esses dias que não há condições no espaço como a terra para criar e fazer gerar um ser humano. Só a terra existe, os materiais, a matéria-prima para isso. E dessa maneira nós entendemos que nós temos um projeto. Deus tem um projeto com Deus. Aqui é muito claro. Ele faz loucura. O mundo para o mundo é uma loucura. 28. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante. Para o mundo desprezado. E o que nada é para reduzir a nada o que é. Às vezes nós nos encontramos nessa posição. Eu não sou nada. Eu sou pequeno. Eu sou miserável. Ninguém me ama. Ouvi um jovem ainda falar agora há pouco. Que o pai falava que, olha, vai lá. Pega o boneco, a gente já vai sair. Aí o filho corria, o menino correu para pegar o boneco. Sempre fazia assim. Ele corria para pegar o boneco, pegar o que ele estava faltando. E o pai já saía com outro filho. Ele não esperava. Aquilo foi destruindo esse rapaz. E cada vez mais ele tinha certeza dele que o pai amava mais o irmão do que ele. O pai sempre exigiu dele essa agilidade. Um filho mais ativo. E ele, no tempo dele, na calma dele. Então, o pai não tinha paciência para essa... Cada filho é diferente. Tem um que é mais agitado, um que é mais calmo. E o pai não tinha essa paciência. E esse caso do boneco marcou muito ele. Porque o pai vai pegar isso. Quando ele voltava, no tempo dele, o pai já tinha saído com outro irmão. Então, isso foi marcando e... Você sabe por que Deus escolhe o que para o mundo é insignificante? Sabe por que Deus escolhe os Davias? Que é tratado como servo, escondido. Aqueles lá que não é nem chamado para as honras. Até mesmo uma pessoa importante, não. Sabe por que ele faz isso? Aqui a resposta está no 29. Afim de que ninguém se vanglorie diante dele. Às vezes a gente acha que nós temos algum talento. Mas o nosso talento até é para saber que nós temos algum talento. Nós temos que saber que Deus que nos deu. E aquele que se acha talentoso... Muitas vezes Deus diminui. O orgulhoso Deus derruba. Deus, ele diminui. Ele vai humilhando, humilhando para cada vez mais a pessoa entender. É Deus que está na minha vida. Eu não tive talento para isso. Eu não conquistei esse emprego. Eu não conquistei minha esposa, meu marido. Eu não conquistei essa vida. Eu não tenho essa saúde. Eu não tenho esse corpo. Porque foi minha capacidade. Foi capacidade dada por ele. Foi a graça liberada do céu. Foi esse poder que é entregue desde o trono do Altíssimo sobre nós. E é dessa maneira que Deus nos ensina a viver. Como reis. Reinando. Reinando sobre aquele que quer me humilhar. Reinando sobre aquele que quer me menosprezar. Aquele que vem para te humilhar na escola, no teu trabalho. Gosta de brincar com você nas redes sociais. Sabe o que você faz? Você planta frutos de bondade. Você planta frutos de amor em cima dessas pessoas. Por quê? Porque isso não vai alimentar elas. O que alimenta elas é o medo. O que alimenta essas pessoas é a sua covardia. Quando você toma uma atitude e enfrentar esse problema, essa pessoa nunca mais vai pegar no teu pé. Nunca mais vai querer te humilhar. Nunca mais vai te colocar dessa maneira. Esse rapaz mostrou aqui muita coisa. E ele se apegou na palavra. A palavra para ele era aqui o mais importante na vida dele. E Deus pegou aquele cara que não podia. Era insignificante e colocou ele para nos mostrar que tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Aqui ainda na Bíblia diz, Salmos 27, capítulo 10. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Sim, você precisa reinar em vida e reinar em todas as áreas. Ainda a Bíblia deixa claro. Ainda que o seu pai ou a sua mãe, porque tem casos que pai e mãe rejeitam os seus filhos, abandonam. Todos os filhos. Você encontra bebês abandonados no lixo, ainda com o cordão umbilical grudado. Cheio de formiga. Saquinho no mato. Bebês dentro de saco plástico no meio de rio. Mas você não encontra dinheiro. Exatamente. E a Bíblia, o amor de Deus é incrível. Cada versículo, por isso que você tem que ler a Bíblia. Porque a Bíblia tem pérolas, diamantes pra você. Olha que palavra. Se você tá ouvindo este culto e de certa maneira você sofreu muito na sua infância, você foi abandonado, você não teve um pai presente, uma mãe. Você foi criado pelos seus avós, por tios. Olha o que o Senhor está te dizendo. Ainda que te abandonem, o seu pai e a sua mãe, eu, o Senhor, não te abandono. Eu te acolho. Você não é rejeitado. Então, esse é o amor de Deus pra sua vida. E você é filho de um rei. Você é filho de um rei. Então, a palavra é clara. Precisamos reinar em vida. Reinar em vida. Reinar em todas as áreas da nossa vida. E só um versículo que eu quero ler aqui, que é Deuteronômio 31, 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. O Senhor nunca vai nos deixar e nunca vai nos abandonar. Ainda que... Temos quantos casos de pessoas que estavam no Senhor e abandonaram o Senhor. O Senhor nunca abandona. Ele luta até o fim. Então, essa palavra que o Senhor está entregando pra você é amor. Ele dizendo, eu te amo, para com essa besteira, para de ficar se sentindo rejeitado, humilhado. Isso. Eu não te rejeito, eu te amo. Não, isso... Não pensa que Deus não vê o seu problema. Às vezes você está achando que ninguém está valorizando o seu problema. Isso ele é real. Isso existe. A gente viu ali pessoas testemunhando. Por isso, se você não está seguindo o Instagram dos jovens, vai lá seguir. Porque a gente vai postar esses testemunhos lá. De pessoas ali que foram pequenininhas. O pai alcoólatra pegou toda a família e jogou na rua. E essa família foi caindo o quê? Buscando dormir depois de um lado. A mãe e os filhos foram lá. Dormindo em um lado, depois dormindo em outro lugar. A refeição que tinha era na escola. Ia para a escola somente para comer. Por quê? Porque era o lugar onde tinha comida. Então, histórias e histórias. Cada vez histórias mais pesadas. E Deus está vendo. Deus sabe o que aconteceu. Deus sabe o tamanho do problema. Do tamanho do abuso que você sofreu. Mas ele está dizendo que... Isso vem para, mais uma vez, glorificar o nome dele. Isso é uma ferramenta. Você é um testemunho vivo. Que Deus, ele está trabalhando e derramando misericórdia na tua vida. Ele está te sustentando. Você está bem. Muitos nem estão mais entre nós. Porque muitos jovens. Às vezes a gente olha o número de suicídios que hoje acontece. Desde no Brasil, ao Japão, aos Estados Unidos. E a gente vê que isso é muito sério. Mas a falta de entregar. A falta de deixar os filhos viverem muitas coisas. Transforma em crianças fracas. Crianças que não têm essa habilidade de superar sozinha. Às vezes a gente acha, não, eu vou cobrir aqui. Não, meu filho não vai viver isso aqui. Não, meu filho não vai passar por isso aqui. Deus está dizendo com muita clareza. Sejam fortes e corajosos. Essa é a sua obrigação. Nós precisamos ter a coragem de enfrentar. Porque Deus vai lá na frente e valida. Mas eu preciso o quê? Ter a coragem. Eu preciso ser forte. Eu preciso ser corajoso. Não posso ter medo. Se eu tenho medo, eu estou colocando medo como meu Deus. Bispo, eu não posso ter medo? Claro que você pode. Todos nós temos. Mas o medo, ele é transformado em um incentivo. Não pega o medo para ele te travar, fazer recuado. A gente vê que o número de pessoas que morreram dentro de casa nessa pandemia são pessoas com medo. Pessoas que se guardaram dentro de casa e são as pessoas que mais morreram foi aquelas do Fique em Casa. Eu faço muito trabalho social. E até hoje, aquele monte de pessoas, moradores em situação de rua que a gente encontra aí nas praças de São Paulo, até hoje eu não vi um falar para mim que morreu por causa de Covid. Eu estou nas praças, eu posso te garantir. Até hoje eu pergunto, eu já perguntei várias vezes. Nenhum, nenhum ali, até o pó ter morrido? Claro que sim. Mas ali, nenhum até hoje que eu sei morreu de Covid. Aí você pergunta como? Se você enfrenta? Se você está lá? Se você cria o quê? Anticorpos? Antigamente não tinha essas coisinhas, não tinha essas vacinas. Sempre houve gripe no mundo. Sempre houve situações. Agora, quanto mais a gente recua, mais a gente se torna vulneráveis. Escravos do problema. Escravo do medo. E ele conta, no livro dele, que ele fugia do menino. Fugia. Ele, só na casa dele, imaginando que ele ia encontrar o menino, ele passava mal. Ele fugia do inimigo dele. Do inimigo não, ele fugia daquele... Era o medo que ele tinha. Era o inimigo. Era o inimigo, é. E aí, ele foi o que essa palavra de Deuteronômio está dizendo. Ele foi forte, ele foi corajoso, não teve medo. Chegou um dia que ele decidiu, eu vou... Eu vou bater de frente com esse rapaz, porque não é possível. Coloca a foto dele de novo aí. E aí, o Senhor foi com ele, foi à frente, resolveu. Mas ele foi forte, corajoso, como a palavra do Senhor está nos dizendo, né? Olha isso aí, gente. Analisa bem. E ele adora esporte, viu? Adora esporte. Anda de skate. Olha, ele só tem o dedinho do pé. Eu tenho duas pernas, não consigo andar de skate. Ele tem o dedinho do pé, não. Tem os dedinhos que eram para ser alguma perna ali. Será que alguém pode falar que esse cara vai ser alguma coisa na vida? Esse cara era para ser sustentado até os 50, até os pais morrerem, viver com algum tipo de aposentadoria, algum tipo de aposentadoria por validez, por dificuldade, por deficiência. Existe um monte. Um monte. Quem que esse cara podia ser na vida? Eu pego um exemplo dele, gente. Porque, assim, é muito nítido aí qual a deficiência dele. Mas todos nós temos também. Sim. Eu falo por mim, quem eu seria na vida sem Deus? Quem ela seria? Quem o meu irmão seria? Às vezes essa aqui, a gente está vendo aqui um cara sem braço, sem perna. A gente tem coisas que a gente falta, que é muito mais grave que isso. É amor próprio. O que que esse cara seria mais em Deus? Ele fala de Deus. E aquele livro tem tantos versículos. Eu vejo como ele fala. Como Deus usou ele. Como Deus sustenta. Eu fico impressionado porque isso é motivação. Eu vi um... Esses dias eu ainda estava vendo uma história de um homem que ele já está, o que, uns 60 anos. E ele não consegue respirar a vida inteira. Ele ficou dentro de uma máquina. Dentro de uma máquina. A vida inteira ele ficou dentro de uma máquina e só ficou com a cabeça para fora. Por quê? Porque o pulmão dele não tem força, o corpo dele não tem força, não tem nada. Ele só tem a cabeça para fora. Ele já fez duas faculdades também. Ele escreveu livros. Nós temos que saber que Deus ele vai fazer. de qualquer maneira ele vai fazer. E quanto mais a gente se coloca como pequeno em Deus, uma pessoa que não é nada sem Deus, uma pessoa que não tem talento sem Deus, uma pessoa que não tem capacidade sem Deus, mais Deus vai adorar me usar. Ele está buscando o Davi. Eu falei ainda sobre isso no sábado. Ele está procurando. Olha que família linda. Ele está procurando. Os olhos de Deus rastreiam. Busca localizar os novos Davios. Ele adora pegar esses que foram esquecidos. Esses que nasceram com deficiência. Esses que não têm tanto inteligência. Esses que não têm a capacidade, não têm o dom, não têm o talento. E está levantando. Nós somos perfeitos em Cristo Jesus. E Deus está fazendo. A Bíblia diz ainda aqui, em Salmos 34, 18. Ainda, Salmos 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E salva os de espírito abatido. Ou seja, se o seu coração não está quebrantado, se você não está humilde, se você é o arrogante, o orgulhoso, Deus não está perto. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. e salva os de espírito abatido. Deus, Ele quer pessoas humildes, tementes, que se prostram e pedem perdão e se arrependem rápido. Se você demora muito para entender, se você demora muito para entregar, se você demora muito para ouvir a Deus, cada vez mais Deus se distancia. Ele te cuida? Cuida de você. Ele te ajuda? Te ajuda. Ele tem misericórdia? Muita misericórdia. A misericórdia dele é infinita. Mas ao mesmo tempo, tem outra palavra que diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Nós temos que colocar sempre o perdão antes da acusação. Nós não podemos viver uma vida acusatória que condena as pessoas. Quantas vezes a gente vê membros antigos na igreja e ao invés de entender a palavra que eu devo perdoar, que eu devo ter a empatia, a compaixão, entender que há um tempo determinado para todas as coisas, o irmão fala em uma coisa e você já se coloca como juiz e o promotor e o advogado e já condena e já acusa e já quer ser Deus porque já conhece o coração. Eu lembro de uma situação que eu presenciei de duas mulheres membros na igreja e a pessoa ela estava falando ela estava arrependida e a outra falou quando acabou eu falei você tem alguma coisa para falar? Não tenho porque a outra eu sei que é mentira ela virou eu sei que é mentira ela está mentindo a outra estava pedindo perdão chorando se desculpando arrependida ela está falando eu acredito porque a outra está mentindo quem era será e mesmo que a outra estava errada mas quem se tornou errado? Aquela que se fechou com as suas verdades aquela que criou uma barreira e agora fica lá em cima como aquelas criancinhas que antigamente muitos brincavam pegava a lupa pegava a lupa e começava a bater no sol e vai queimando as formiguinhas começou o que? acreditar que podia estar acima disso e pisar nas pessoas nós não podemos ter esse papel ali dentro tinha pessoas que sofreram bullying e lá dentro ali nessa sala tinha pessoas que fizeram bullying porque as vezes você não está na posição de sofrer você talvez não recebeu zoação talvez você nasceu o que? visualmente você nunca viveu tais coisas mas você já fez muito já humilhou pessoas já pisou já foi um mau irmão já foi uma má irmã e a gente sabe que pecado que não é revelado não é perdoado a oportunidade é nossa o senhor está perto de que? dos que tem coração quebrantado o momento a gente agora é retornar pelo caminho que a gente se perdeu bispo mas eu não tinha consciência mas agora tem então vai peça perdão se reconcilie reconcilie com o seu passado pra você começar a ter um futuro as pessoas pararam no tempo sim tem muita gente tem muita gente na igreja que ainda não abriu o coração quando vem um culto uma palavra sobre perdão fecha mais ainda o que eu tenho a te dizer é que você só vai perder e vai continuar perdendo com isso se você continua com esse coração duro mas não com um coração quebrantado você só tende a perder e você não entra no propósito de Deus esse rapaz esse Nick ele poderia até hoje estar carregando essa mágoa esse ódio essa raiva desse abusador mas ele decidiu perdoar e através do perdão ele entrou no propósito que Deus tinha com ele hoje através da história dele através da vida dele ele impacta outras pessoas ele nos ensina está nos ensinando e ele dá toda a honra e toda a glória a Jesus porque foi o Senhor Jesus que atuou na vida dele então Deus tem um propósito na vida de cada um talvez você olha pra você agora e você tem esse pensamento como ouvimos naquela sala agora há pouco eu não eu não tinha confiança segurança eu não me achava bonita eu não achava isso tal tal talvez você está assim você olha pra você e você não acredita que você é linda que você é bonito que você é capaz que você consegue você escuta muito Deus tem um propósito na sua vida talvez você é incrédulo e não acredita que Deus tem um propósito na sua vida você acha que é só pro bispo é só pro pastor é só pro obreiro não é pra mim não Deus tem um propósito na vida de cada um a diferença é que uns se colocam no propósito outros não querem então você precisa dar os passos de fé começando pelo perdão tendo o coração quebrantado e falando de rejeição o nosso Jesus Cristo ele foi rejeitado ele teve um pai ele teve uma mãe ele teve amor ele teve carinho ele teve cuidado mas ele também foi rejeitado mas ele sabia quem ele era e ele não permitiu o sentimento aquela sensação de rejeição muito pelo contrário ele saiu perfeito daquela rejeição porque aqui em Mateus 21 4 2 coloca pra mim por gentileza Jesus lhe disse vocês nunca leram essas escrituras a pedra a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós ou seja Jesus é a pedra angular que os construtores rejeitaram então Jesus foi rejeitado mas venceu e ele diz na palavra eu venci o mundo e vocês também podem vencer então podemos vencer esse mundo de todas as maneiras Deus está procurando histórias poderosas gente Deus está procurando histórias poderosas você não tem o que em você ensinar outra pessoa se você não for e se tornar aquilo que Deus preparou pra você você não fala de riqueza se você não é rico em Deus você não pode falar pra uma pessoa olha você com alguma deficiência como a própria bispo podia ela podia estar nessa situação vocês tem que determinar a cura sobre o seu filho você tem que determinar que teu filho não é um epilético uma criança problemática sem braço ela podia falar pra muitas pessoas mas se não tivesse funcionado na casa dela o que adianta Deus busca as obras Deus quer cada vez mais que você seja esse testemunho mas você precisa vencer pra você testemunhar isso mas eu estou lutando mas então vença nós precisamos vencer as nossas situações antes de poder querer ensinar o outro vença Deus te dá capacidade inteligência Deus te deu dons Deus te deu graça a gente pode eu não consigo eu conheci uma jovem que estava falando bispo eu não consigo perdoar meu pai eu não consigo perdoar ele ele me feriu ele me machucou e hoje ainda ele está aí está aí me dando trabalho tendo que sustentar agradeça que você pode sustentar agradeça porque você acha que ele não está sofrendo ah mas eu sofri demais e você quer trocar de lugar com ele eu perguntei pra ela você quer trocar de lugar com ele sozinho rejeitado deficiente tendo situações não tendo nem o controle dos próprios então é uma situação complicada então ore por ele faça aquilo que ele não fez por você Deus ele veio ao mundo pra isso pra salvar os pecadores os pecadores aqueles que são perversos aqueles que rejeitaram a Deus ele fez aquilo que ele não tinha recebido e por amor porque sempre a gente vai cair nesse ponto o amor tem amor plante o perdão plante o transborde abençoe teu pai a bíblia diz honre teu pai e tua mãe para que você viva tenha longos dias nessa terra nós precisamos colocar nessa situação e quando a gente vê que plantar não é só no pai e a mãe planta também nos seus abusadores essa pessoa que quer te acusar que te pisar em você quer te humilhar essa pessoa que te coloca e te chama sempre de incapaz mostra pra ela que você perdoa troca a maldição pela bênção rejeite as condenações lembra de Jabes lembra de Jabes né ele nasceu pra ser um causador de dores um gerador de sofrimento com muitas dores odeia a luz mas ele foi o mais ilustre dos seus irmãos ele foi o mais capacidade ele foi aquele que liderou a sua tribo ele era da tribo de Judá isso é maravilhoso isso é maravilhoso Deus está nos ensinando Deus está nos dando exemplo Deus está procurando os Davios Deus está mostrando que ainda esse ano não acabou temos muita coisa pra viver temos muita coisa pra usufruir temos muita coisa pra transbordar nós temos aí há poucos dias aí do início de um propósito poderoso que eu tenho certeza que para muitos vão viver aquilo que não viveu o ano todo talvez anos da vida vai ser entregue nesse mês de dezembro o que que a gente vai fazer as oportunidades é agora nós não temos o dia de amanhã e ontem já foi não se muda mais vamos fazer a nossa parte vamos semear às vezes você está aí do lado de um jovem que você conhece a história dele e eu a gente estava ouvindo uma história tão bonita o rapaz ele falou o seguinte que ele zombava do colega mas depois ele foi perguntou pro colega se ele se ofendia o colega disse que se ofendia e o que que ele fez ele falou então me desculpe eu paro de te ofender hoje e quando esse colega que era ofendido por ele entrou na sala de aula os outros começaram a zombar dele ele parou a classe toda e falou não peraí ele não se sente bem assim ele não gosta de ser zoado de ser humilhado dessa forma então por favor todos parem com isso ele foi o mais forte que os fortes o mais valente que o valente isso que é é aquele que primeiro é o mais valente de reconhecer que errou que está errado e vai colocar na posição de defender o fraco agora ele estava defendendo o colega não eu não vou aceitar que vocês fazem isso não adianta você ver e ficar quieto não adianta você ver e não falar nada não adianta você ver e ser omisso fale e não adianta você receber receber a ofensa e ficar calado porque Davi não aceitou o Saul ali falando daquele jeito então você não pode como o Davi nos ensina esse rapaz através da história dele nos ensina talvez você está recebendo ofensas recebendo o bullying está abaixando a cabeça está se escondendo ficando quieto não tem que ter reação tem que enfrentar esse gigante né amém ah pessoal está muito volta naquela passagem forte e corajosa fala eu sou forte e corajoso eu sou forte e corajoso fala eu sou forte e corajoso é isso que Deus quer ouvir às vezes você está falando bispo eu não sou então fala até se tornar bispo eu não estou curado então fala que eu sou curado até me tornar curado bispo eu não consigo perdoar então fala eu perdoo meu pai eu perdoo minha mãe até que você consiga perdoar fale até as coisas acontecerem declara na tua vida a palavra tem poder fala o que não é não adianta ficar continuar falando o que você é eu sou eu sou um coitado eu sou miserável eu não consigo a gente vê esse tanta a gente vê uma remessa de meme essas coisas na internet né do cara o pessoal vangloriar a dívida vangloriar o cara que não tem dinheiro o cara coloca assim ó dia 5 e olha como eu estou o cara está lá deitado na praia lá sem roupa sabe tudo miserável olha como eu estou aí olha como eu estou endividado e procurando uma viagem para minha casa uma viagem para outro país sabe aquela coisa de vangloriar a miséria de achar bonito o dever para os outros de achar engraçado essas coisas gente que vai entrando essas coisas que vai entrando devagarzinho as rachadurinhas as raposinhas as coisinhas e a gente sabe que não é brincadeira Deus não ouve Deus não ouve como uma brincadeira se saiu da minha boca se torna verdade então que saia da nossa boca que eu sou corajoso que eu sou inteligente que eu sou capaz eu tenho dons e talentos poderosos eu sou forte e corajoso em Deus eu tenho uma família abençoada um salário poderoso ou duplicado ou tripli enfim eu não sei o que você está pedindo em Deus mas você sabe que Deus pode fazer na tua vida se coloque de pé por gentileza vamos orar vamos agradecer agradecer a Deus e começar a usar o poder da minha oração ao meu favor nós precisamos ser específicos na oração não adianta falar meu Deus me abençoa Deus ele quer ouvir a área que você quer ser abençoada Deus ele quer ele quer que você informe a ele de que maneira você quer que ele abençoe você bispo mas eu estou falando para Deus me abençoe e está acontecendo mas se você fazer uma oração Deus me abençoe na área financeira abre uma porta de trabalho que eu ganho quatro mil cinco mil dez mil reais meu Deus eu quero uma casa meu Deus eu quero um apartamento na rua tal com condomínio valor tal com os móveis tal meu Deus eu não quero andar mais a pé eu lembro de um lembro de um rapaz brincar assim chegou no chegou no 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 gênio né apareceu a lâmpada mágica lá e falou me faz um pedido eu não quero nunca mais andar a pé o cara foi e cortou as pernas dele se você não é específico a interpretação cabe de cada um certo eu nunca mais quero andar a pé roncou as pernas dele não vai andar mais a pé agora seja específico para Deus Deus quer ouvir quando você vê o cego Bartimeu o que que aconteceu ele foi trazido a Jesus e Jesus perguntou o que queres que eu faça estava lá todo mundo trouxe o cego estava lá o cara não via nada Jesus perguntar Jesus estava brincando com ele Jesus ele queria saber o que saia o que ia sair daquele coração porque as vezes tem muito cego adaptado a cegueira mas Deus ele quer ouvir o que realmente te incomoda o que realmente você quer orar e falar com ele porque aquele cego podia falar talvez Deus não pode me curar da cegueira então deixa eu pedir um chinelo deixa eu pedir um como um cão guia deixa eu pedir uma muletinha deixa eu pedir talvez um ajudante um chinelo uma casa talvez você está adaptado à cegueira mas Deus está falando você escolheu isso se nós sabemos quem é Deus nós pedimos o que ele pode fazer e aquele cego ele não foi mais cego ele pediu o que realmente incomodava ele faça oração específica direcionada ao problema porque dessa maneira Deus vai te responder vamos orar pai amado pai querido nós entramos a sua presença meu Deus nesse momento ah meu Deus nós vivenciamos muita coisa aprendemos muitas coisas meu Deus a tua palavra nos revela ela é viva e se renova todos os dias eu peço meu pai que cada oração meu pai que está sendo clamada de ferida meu pai ah Senhor que cada palavra meu Deus que está sendo lançada meu pai e aquela palavra aquela oração Senhor que é viva que sai do fundo da alma meu Deus que o Senhor venha responder meu Deus estamos muito cegos muitos aleijados muitos miseráveis Senhor que se adaptaram ao problema mas que a partir de hoje meu pai nós recebamos meu pai um espírito furioso de rejeitar toda doença miséria que todo travamento que todo espírito de vitimismo que todo medo que todo conformismo que todo demônio da rejeição meu Deus nós queremos quebrar anular cancelar e destruir meu Deus nós determinamos meu pai que a partir de hoje o Senhor Senhor nos insira um espírito renovado poderoso meu Deus capacite meu pai a cada jovem a cada homem mulher a cada líder capacite meu Deus nos encha meu pai desse poder dessa dessa graça Senhor pra alvoroçar estremecer atormentar o diabo e ao mundo meu Deus oh meu Deus eu determino meu pai que o Senhor meu pai venha curar que o Senhor venha fechar as feridas que o Senhor venha meu Deus edificar que o Senhor venha meu Deus elevar os padrões cura as feridas meu pai transborde renove abençoe insira inteligência sabedoria coragem poder sobre nós ah meu pai visite cada casa visite agora meu pai cada meu pai as transmissões meu pai que estão sendo realizadas desde aqui em São Paulo até em outra cidade estado do país meu Deus visite os líderes visite meu pai a cada um Senhor que ora que clama meu Deus ao teu favor que quer algo a mais que não aceita Senhor o pouco mas meu Deus ele verdadeiramente é como o Senhor diz ele é fiel ao pouco meu Deus ah Senhor ele não se conforma com pouco mas ele é fiel ao pouco e aquele que é fiel no pouco no muito te colocarei meu Deus ah meu Deus eu abençoo meu Deus a vida de cada um eu determino meu pai um povo poderoso o exército de Davi Senhor aquele espírito poderoso de Davi meu Deus sobre nós esse coração que te agrada que meu pai é humilde um coração que reconhece que não é nada sem o Senhor meu Deus oh meu Deus obrigado meu Deus eu abençoo e determino a concretização a materialização meu Deus de cada oração de cada pedido de cada clamor de cada oração específica meu Deus de cada um meu pai que ama ao Senhor está entregando até seu último suor meu pai que cada poro do nosso corpo Senhor ele seja guiado por ti Senhor e que o Senhor possa nos guiar meu pai a um outro patamar a uma honra maior a uma glória maior meu Deus eu consagro a tua vida e determino que verdadeiramente essa palavra possa ser entendida interpretada e praticada no Senhor eu abençoo a tua vida e determino que o Senhor possa cada vez mais usar meu Deus usar meu pai esses que para o mundo é loucura esses meu Deus que como diz meu pai a tua palavra que muitas vezes meu Deus muitos acham que é insignificante mas o Senhor pega aqui ele escolheu o que para o mundo é insignificante desprezado e que nada é para reduzir a nada o que é meu Deus o Senhor meu pai é poderoso somente para ninguém se vanglorie meu Deus de si mesmo mas sim meu pai vanglorie o Senhor acima de todos os nomes meu Deus muito obrigado meu Deus nós te agradecemos meu pai essa reunião o Senhor nos sustentou o Senhor nos usou meu pai o teu espírito meu Deus conduziu a cada um de nós Senhor para esse entendimento nós agradecemos meu Deus a esse entendimento e que cada um meu pai faça a tua parte e que juntos meu pai como um só corpo que somos podemos meu pai elevar e levar Senhor a um outro patamar o ministério mudança de vida os jovens diamantes os evangelistas meu Deus eu peço Senhor um grupo cada vez mais que te ama que reconhece que só o Senhor é Deus meu Deus e que nós não somos nada sem ti nós não somos nada nós somos miseráveis nós somos meu pai um pó meu pai em cima do pó nós somos meu pai um grão de areia meu pai no meio do deserto meu pai nós somos como o Senhor uma gota de água no meio do oceano nós não somos nada meu Deus mas contigo nós podemos fazer ondas poderosas e verdadeiramente honrar o teu nome meu Deus muito obrigado meu Deus nós te amamos te agradecemos eu peço meu pai que o Senhor continue conduzindo abençoando e nos usando para esse projeto poderoso extraordinário que o Senhor meu pai como diz na tua palavra está dando assunto para os anjos esse plano está dando assunto para os anjos meu Deus é abençoado é poderoso nós agradecemos meu Deus e te amamos em nome do Senhor Jesus amém amém e amém graças a Deus o Senhor teu pastor nada te faltará o Senhor teu refúgio fortaleza socorro bem presente na angústia o Senhor cuida de você guarda a sua alma a sua entrada a sua saída desde agora para sempre eu entrego boas novas para tua vida que essa quinta-feira seja uma quinta de vitórias de alegria de destravamento de desbloqueio de aceleramentos que seja uma semana um mês ainda poderoso e que possamos entrar edificados focados com espírito corajoso um espírito determinado persistente com acabativas e que possamos fazer o melhor propósito das nossas vidas até então e que o Senhor meu Pai ah meu Deus que nós possamos chamar tua atenção que quando o Senhor olhar do teu trono meu Pai essa pessoa vai chamar tua atenção ela vai ser uma luz meu Pai que vai refletir a tua glória e podemos sim meu Pai verdadeiramente mostrar meu Pai que é o Senhor que está usando mais um mais um insignificante para o mundo mais um bem aquilo que significa muito para ti meu Deus muito obrigado chamamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus amém Música 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 Música